Hoje eu estou aqui empolgado para anunciar uma nova parceira da Scansource E essa eu posso garantir que é sensacional, pois eu uso no meu dia a dia Falo com propriedade, eu estou falando da Adobe A Adobe Document Cloud é a única solução de produtividade que traz a pioneira tecnologia de PDF da Adobe Aos aplicativos Acrobat e Acrobat Sign Caso você não saiba, o famoso arquivo PDF é da Adobe E lá se vão mais de 30 anos desde a sua invenção Já o Acrobat é o software que permite a edição completa de PDF na versão Pro É possível incluir várias camadas de segurança nos documentos Gerar formulários web e obter assinaturas eletrônicas ilimitadas O Acrobat Sign é a solução completa para assinaturas digitais e eletrônicas Com várias certificações internacionais e integrações com mais de 70 aplicativos Entre eles a Microsoft, que possui parceria nativa entre os produtos Teams, SharePoint, Office 365 e muitos outros Essa é a forma de oferecer experiências 100% digitais aos colaboradores e clientes na hora de criar documentos e coletar assinaturas Simples, seguro e de qualquer lugar Mas calma que ainda não acabou Pensou em criação de conteúdo? Pensou em Adobe Ela é líder em soluções de criatividade e design Agora nesse consórcio você encontra a Adobe Creative Cloud Com serviços web e recursos para todos os projetos de criação Estou falando de fotografia, design gráfico, edição de vídeo, design de UX, desenho e pintura, redes sociais e muito mais São mais de 20 aplicativos trabalhando cooperados Tudo integrado para facilitar a vida do criativo E olha que legal, as soluções usam o Adobe Sensei A inteligência artificial da Adobe Que facilita a busca por ativos e mantém a sua produtividade em alta E tem mais! A versão Creative Cloud for Teams Ela garante a segurança dos seus projetos sem correr risco de perdê-los por trocar de funcionários Que a gente sabe que isso acontece de vez em quando E a versão Creative Cloud para Teams Pro Essa versão é top! Você consegue usar todo o banco de ativos da Adobe de graça por um ano São milhões de imagens do Adobe Stock na faixa Para você que ainda não entendeu Eu estou falando dos famosíssimos programas que dispensam a apresentação Como Photoshop, Illustrator, Media Encoder, InDesign, After Effects, Premiere Pro e muito, mas muito mais São os programas, gente, utilizados para editar os filmes de Hollywood que nós amamos assistir São os programas utilizados para fazerem as animações da Disney que nós amamos assistir São os programas utilizados para criarem os efeitos especiais dos filmes que nós amamos assistir E são os programas que eu utilizei para editar este vídeo que você está amando assistir Que eu sei Olha só, vou fazer um efeito especial E você? Usa alguma solução da Adobe? Comenta aqui embaixo qual sua cidade e estado e a solução da Adobe que você utiliza Agora, através da ScanSource, você tem um time para dar apoio completo para suas necessidades Você pode utilizar outras soluções da ScanSource Cloud em conjunto Além de usufruir dos serviços financeiros e do programa de canais exclusivos da ScanSource Quer saber mais? Então entre em contato conosco que nosso time está preparado para te atender O PowerMinute fica por aqui, muito obrigado e até a próxima!